Felicidade Somos mais que panos Somos mais que trapos Não há mais espuma por vento Bate um coração Trago folia Alegria e poesia Com palmas, carinhos A dança, o sorriso Caretas contra os malabarismos As cores, a graça O ciclo, o vibramos Agora sou boneco de pano Vim dar pro boneco de pano Agora sou boneco de pano Vim dar pro boneco de pano Felicidade, confete, serpentina O mundo não é mais fantasia Feito de brinquedo Seito pra diversão Trapos, costura e magia Temos mais que panos Somos mais que trapos Não há mais espuma por dentro Bate um coração Trago folia Alegria e poesia Com palmas, carinhos A dança, o sorriso Caretas contra os malabarismos As cores, a graça O ciclo, o vibramos Agora sou boneco de pano Com palmas, carinhos A dança, o sorriso Caretas contra os malabarismos As cores, a graça O ciclo, o vibramos Agora sou boneco de pano Vim dar pro boneco de pano Agora sou boneco de pano Todos vocês Todos são boneco de pano PANCO DE 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 P